Comprei uma mata-ficha Comprei uma mata-ficha Comprei uma mata-ficha Canoa fiz de baileira Varejão de guaio vira Apoita peça uma roupa Dois rimos de sucupira Se joga uma tarrafa na água Sozinho o homem não tira Capivar é bicho arisco Quando cai na minha mira Puxo o arco e jogo a fresta Pra no barranco revira Eu sou grande pescador Também gosto de gatilha Quando eu entro num pagode Não tem quem não se admira No repique da viola Contente o povo delira Se a tristeza está na festa Eu chego ela se retira Bata o pão Vai bata o pé Até as moças suspiram Música Muita gente não conhece O cantar da corruíra Nem sabe o gosto que tem A pinga com sucupira A pinga com sucupira Morando lá na cidade Não se come tambuquira É por isso que eu gosto Do sistema do caipira Pode até ficar de fogo Ele não conta mentira Comprei uma mata-ficha No coronel ventulira No coronel ventulira Fiz um rancho de barrote Amarrei com cipó gambinha Fiz na beira da lagoa Só para pescar traída Eu não me incomodo Eu não me incomodo Que me chamem de caipira No lugar que o índio canta Muita gente admira Canoa fiz de baileira Canoa fiz de baileira Varejão de baileira A poeta peça uma roupa Dois remos de sucupira Se jogo a tarrafa na água Sozinho o homem não tira Capivar é bicho arisco Quando cai na minha mira Quando cai na minha mira Puxo o arco e jogo a fresta Pra no barranco revira Eu sou grande pescador Também gosto de gatilha Quando eu entro num pagode Não tem quem não se admira Corre pique da viola Contente o povo delira Se a tristeza está na festa Eu chego, ela se retira Bato o pão, aí bato o pé Até as moças suspiram Muita gente não conhece O cantar da corruia Nem sabe o gosto que tem A pinga com sucupira Morando lá na cidade Não se come tambuquira É por isso que eu gosto Do sistema do caipira Pode até ficar de fogo Ele não conta mentiras